Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos aí pegando os minikits agora da fase... E dos mortos? Não, Senda dos Mortos Aqui, são 10 minikits no total, a gente vai no modo jogo livre E você vai precisar do personagem do Berserker, se você não tiver ele Dá uma olhada aí no canal, que eu mostro como pegar esse personagem, valeu? Vamos indo aí Sem mais delongas, pula isso aqui, pula isso aqui E já vamos começar milhão aqui, com o personagem do Sam Cadê o Sam? Tá aqui A gente vai dar uma corrida aqui, já vamos precisar dele nesse ponto, onde a gente vai cultivar uma plantinha São 5 dessas que a gente tem que achar, aqui tá a primeira Fiquei preso aqui Falou aí Aqui ó, nesse ponto vai ter mais um minikit, a gente quebra aqui E do outro lado também Vamos montar aqui o minikit número 1, beleza? Aqui nesse ponto a gente vai ter a próxima planta a cultivar aqui do Sam Atrás dessa pré da preta, pré da preta, olha aí, parabéns, hein? Falei direitinho Nesse ponto aqui vamos ter mais alguns minikits pra fazer Primeiro a gente vai cultivar a planta aqui De número 3, beleza? Com o Aragorn Cadê? Ah não, ainda não é a vez do Aragorn Vamos só avançar aqui com o Legolas Subir aqui E aqui Vamos seguir por esse corredor aqui, cuidado com a névoa Maldita No fim do corredor vamos usar um personagem que tenha luz Tipo O Frodo Ou um mago qualquer E tá ali o minikit número 2, certo? Aqui a gente vai precisar do personagem do Sam Vamos quebrar essa urna aqui E depois puxar com a corda que ele tem Beleza, conseguimos aqui um vaso, beleza? Guarda esse vaso aí que a gente vai precisar dele mais pra frente Certo, aqui a gente vai encontrar o Taorn igualzinho àquela primeira A gente vai quebrar e usar o personagem do Sam Pra puxar de novo A gente vai conseguir flores que a gente vai juntar com aquele vaso Formando assim Uma oferenda Olha aí que coisa mais macumba, hein? Tá, e a gente quebra aqui com o Guine Ou outra não que você tiver aí à mão Depois a gente sobe aqui com o Legolas E vamos puxar aqui com o Berserker Ou com só não, qualquer personagem que consiga Interagir com os cabos laranja Feito isso, vai abrir aqui o altar Onde a gente vai colocar essa oferenda Em troca Pegar o minikit ali de número 3, valeu? Tá, indo aqui A gente vai ter A próxima planta do Sam A quarta Vamos usar também O Aragorn pra quebrar Essa pedra preta que tá segurando O minikit ali Olha lá Quebrou a pedra, caiu o minikit É só pegar E ainda tem mais um segredinho aqui A gente vai usar o Legolas E aqui escondido Cadê? Aqui, ó Deixa eu ir um pouco pra trás Ah, não deu certo Bom, mas é ali onde Onde aparece a parada Vai liberar ali Pra gente subir E pegar o minikit de número 4 Ou, de número 5 Melhor dizendo Certo? Agora vamos avançar Porque só vão ter mais Mais pra frente Tá, nesse momento A gente vai ter Mais Três minikits Três minikits Pra pegar Primeiramente Vamos cultivar A última planta Aqui com o Sam Como é a quinta A gente vai ganhar O minikit Beleza? Vamos voltar um pouquinho E pegar o personagem Do Berserker Pra ajudar a gente A quebrar Esse objeto Prateado aqui Ele vai quebrar Vai revelar Uma catapulta Que vai Desbloquear E vamos dizer assim Aquele minikit Que tá lá em cima Tá Agora a gente vai Empurrar aqui Ah, não Tem que quebrar primeiro Que imbecil Passou Tá A gente vai quebrar Aqui Depois vai empurrar Vamos pegar aqui O personagem Do Legolas Pra atravessar E o Gollum Pra escalar Essa parede E tá aqui o minikit De número 7 O minikit De número 8 Ele tá Bem aqui Deixa eu subir Aqui só pra vocês verem Tá vendo aí Do lado esquerdo Que ele aparece aqui É só passar e pegar O oitavo Embora Ele fique escondidinho É bem fácil de pegar Aqui a gente vai precisar Do Sam Pra botar fogo Nessa parada aqui Enquanto ele faz isso Com o outro aqui Eu vou botando já O mago qualquer Que você pode usar O Gandalf Ou o Hagadast Aqui Ou mesmo o Sauron A gente vai fazer Uma escadinha De forma Que a gente consiga Pegar o minikit Que tá aqui em cima Ixi Já deu errado Pronto Qualquer parada Que dê uma altura Pra gente conseguir pular Aí vamos pegar Um elfo Que vai mais alto E aqui tá O minikit 9 Beleza Só falta mais um Agora Ele tá na próxima Parte aí Do jogo Onde a gente vai enfrentar O mestre da fase Tá Nesse ponto É bem fácil A gente vai pegar O personagem do Legolas E vamos Achar alguns alvos Aqui A gente vai atirar Nesse alvo aqui Nesse aqui Lá em cima E no último aqui Desse lado Beleza E tá lá O décimo minikit Então tá bom Se você só ver aqui Pra pegar minikits Como eu Você pode sair Para a Terra-média Mas não esquece De salvar e sair Pra não perder Todo o seu progresso Beleza Estão aí entregues Então Os dez minikits Dessa fase Senda Senda dos mortos Espero aí Que tenha ajudado Você aí Na sua busca Até o 100% Do jogo E Vamos nos preparar Aí pro nosso Pra nossa próxima Busca Vamos dar uma olhada Aqui O que a gente Conseguiu montar Quem é esse cara? Ah é o rei dos mortos Bacana Mais um boost Aí pra gente Tá bom Com isso a gente consegue Também Mais um Bloco de Mitril E é isso rapaziada Se você já é inscrito No canal Desde o Atari Muitíssimo obrigado Se você ainda não é Conhece o Desde o Atari E o maior conteúdo De jogos Lego Do YouTube Até o próximo vídeo E tchau